Agora, muita gente falou a respeito dos investimentos no estádio Albertão para o jogo da Copa do Brasil, entre eles os investimentos no gramado. Pamela Maranhão vai trazer as informações para nós. Pamela, é possível ver ali um novo gramado no estádio Albertão? É um legado que ficou nessa partida entre Flamengo e Autos? Boa tarde. Boa tarde novamente, Joelson, você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Com toda certeza, sem sombra de dúvidas, dá para dizer que não só o gramado do estádio Albertão, mas que o estádio em si recebeu um verdadeiro banho de loja para poder receber essa partida entre Flamengo e Autos, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Foi um jogo importantíssimo para o estado e que exigiu um investimento muito alto. Houve a necessidade de ter nivelamento de gramado, em especial o gramado. A recuperação do gramado foi o que teve uma atenção maior. Mas além do gramado do estádio Albertão, que era um dos pontos, vamos dizer assim, negativos da temporada, porque vinha sendo bastante criticado por todos que jogavam aqui no estádio, seja os clubes da capital ou mesmo alguns clubes que vinham de fora para disputar competições aqui. Por conta disso, inclusive, houve o que a gente brincou de um presente por parte do Flamengo, que investiu R$ 100 mil dentro desse gramado do estádio Albertão para poder melhorar o espetáculo. E foi isso que a gente viu na noite de ontem. Teve também um investimento grande com relação à estrutura externa, interna e externa também. Iluminação, a parte também de vestiários, sanitização do espaço. E agora a gente se pergunta, será que esse legado que foi deixado graças a essa partida vai ter um cuidado devido dos órgãos gestores para que exista a manutenção, em especial do gramado, que é o produto principal de qualquer estádio? Quem está aqui ao meu lado para falar um pouquinho mais sobre isso e trazer informações sobre esse planejamento pós-jogo é o Celso Henrique, que é diretor da Fundesp. Celso, eu queria que ainda não temos nem 24 horas pós-jogo, mas vocês já têm essa preocupação, vocês da Fundesp, como é que vocês estão planejando para que exista a manutenção, para que o Albertão siga com essa imagem bonita que a gente está podendo ver agora? Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Piauiense, que estão aí ligados na Cidade Verde. E dizer que nós estamos ainda em momento de êxtase, passamos por momentos muito difíceis, porque foi a gente realmente, eu praticamente morei aqui durante quase 30 dias para que a gente pudesse ver essa coisa bonita que aconteceu ontem. Agora, precisamos sim, realmente, para o passado, para o presente, agora queremos também fazer com que o futuro seja a questão da manutenção desse gramado, a manutenção também, essa questão dos refletores foi muito importante, nós tínhamos muitos problemas, era a fiação antiga ainda, ainda lá mudamos, então houve muita coisa aqui, a questão dos banheiros, das arquibancadas, cadeira, tudo, essa questão da exigência da vigilância sanitária em relação aos banheiros químicos. E quero agradecer aqui ao Autos por ter permitido, feito com que esse momento acontecesse, a imprensa que, de certa forma, esteve em cima, isso deu clareza para nossas informações, fez com que a gente chegasse essas informações para a população. Então, isso foi muito importante, agora precisamos reforçar cada vez mais os cuidados, para que o nosso Estado, Alberto, eu digo sempre, ele é um patrimônio dos piauienses, e ele mexe com o coração dos piauienses, a prova é essa, mas quero dizer que a nossa torcida foi ordeira, veio aqui, tivemos 25 mil pessoas, agradecer o pessoal da Polícia Militar, mas a nossa torcida deu um show, deu um show de responsabilidade, de consciência, porque as pessoas têm que vir aqui para torcer, torcer pelo seu time e sair de forma ordeira. A família, ontem, estava dentro aqui do estádio, que coisa bonita, cada pai dizendo, é a primeira vez que meu filho veio para um estádio de futebol, então precisamos fazer com que isso predomine cada vez mais no futebol piauiense. Celso, só para encerrar, você acredita que a principal possibilidade para que essa manutenção permaneça do estádio, seriam parcerias públicas e privadas, contar com apoio de empresas privadas? É, precisamos sim fazer com que essas parcerias continuem, quero aqui agradecer a Polícia Militar, quero aqui agradecer a Prefeitura de Teresina, através de tudo, que disponibilizou o pessoal para fazer o reparo da iluminação externa, que era um grande plavio no estacionamento, agora precisamos fazer com que a classe empresarial também acredite, acredite no nosso trabalho, acredite na gestão da Fundesp, porque o que a gente quer é cada vez o nosso gigante, nosso gigante da redenção cada vez mais bonita e cada vez recebendo a família. Eu quero aqui aproveitar, fazer um pedido. Dídimo, continue, meu amigo, não para agora não. Está aí as palavras do Celso Henrique, diretor da Fundesp, fica aí para vocês a imagem de como está o estádio Albertão nesse momento, e esse legado deixado pelo jogo entre Autos e Flamengo. Volto com você, João Elson. Muito obrigado, Pamela. Olha, esse apelo ao Dídimo, muitos já fizeram, o Dídimo já está com a decisão tomada em relação à aposentadoria em 22.